Pessoal, hoje eu e a Débora vamos fazer essa preparação aqui, que é o arroz, gente, com carne seca e piqui, né Débora? Então eu convido vocês a seguirem o passo a passo dessa receita, vem! Pessoal, hoje eu tô com uma convidada especial aqui, que é a Débora, hoje ela vai ensinar pra gente esse arroz com carne de sol e piqui. Então, ó, aqui a gente tem 410, 415 gramas de carne de sol, essa daqui já tá dessalgada, tá? Então se você comprar ela salgada, você faz aí o processo de dessalgamento, deixando na água, trocando a cada duas horas, tá ok? E aqui a gente tem o piqui, gente, piqui a gente não pesou pra saber quanto que tem, mas ó, piqui a gosto aí, tá? Quem gosta de piqui pode colocar piqui, tá? Temos aqui também uma cebola, uma cebola pequena, aqui a gente tem uma pimentinha dedos de moço, mas a gente vai usar só um pouquinho, não vai usar tudo isso não. E aqui alho, tá? Alho triturado. Vamos usar também chamichuim e açafrão, arroz e o sal e o óleo, logicamente, que a gente vai precisar pra fazer esse arroz. Então bora pro fogão! Então, primeiro a gente vai colocar o óleo e logo em seguida a gente já coloca tanto o alho quanto a cebola. Então, eu coloquei uma porção generosa de óleo, pensando que depois já vai vir o arroz, tá? Então é na mesma panela. Então o que? O alho. Agora o alho. Agora o alho. E a cebola. Mistura bem, deixa dourar um pouco e a gente já vai entrar com o piqui. Então o piqui ele cozinha primeiro? Isso. Certo. Ele demora um pouco mais? Do que o arroz. Ele estava congelado também? Certo. Então a piqui vai refogar tudo, coloca o piqui e deixa o piqui cozinhar. Depois a gente vai entrar com os outros ingredientes. Isso. Aí o piqui vai encerrar. Perfeito. Aqui tem 300 gramas de piqui. Eu não esperei dourar tudo porque vai fazer o processo tudo junto, tá? Então vai ter o cozimento dele também. Tá bom. Agora eu vou colocar um pouquinho de água, tá? Cerca de um copo de 200 ml. Porque esse piqui ele precisa cozinhar. Então você precisa ir a conta da panela, né? Lógico. É. Ô, Debra, me conta um pouquinho sobre você. Você é da onde? Então, eu sou lá de Goiás. Cheguei há pouco tempo aqui em Ribeirão. Você deve ensinar. Isso. E na minha região é muito comum esse prato. O piqui é bastante conhecido. E assim, ou ele é amado ou é odiado. É. Eu, na verdade, na minha experiência com piqui, eu te contei, né? Que eu não gostei muito. Aqui eu coloquei 200 ml de água, cerca de um copo. Porque esse piqui ele precisa cozinhar. Eu coloquei um pouquinho mais de água pra continuar a parte do cozimento. E agora eu vou colocar a carne de sol. Aí essa carne vai sair até ela cozinhar também? Isso. Porque aí o piqui ele ainda não tá no ponto, né? Então os dois vão ir cozinhando juntos. Vai lixando juntos. Isso. Aos poucos eu fui adicionando água até chegar nesse ponto. Então, ó, aqui a gente já percebe que só de mistar, o piqui ele já fica marcado. Diferente de quando ele tá cru. A carne também, ela foi colocada há pouco tempo, então ela tá macia, mas ainda não tá no ponto. Eu vou colocar um pouco de pimenta. Gente, então, em todo o processo, o fogo tava no médio, agora eu coloquei no baixo, tá? E fui acrescentando água. Então foi cerca de cinco, seis vezes colocando água. E agora eu vou acrescentar o arroz. Essa consistência aqui, ó, a gente coloca um pouco mais de água. E assim que ela já virar um caldo, já pode até fazer dessa forma. Não precisa do arroz. Tem gente que faz bastante. E fica uma delícia. Só que coloca a carne antes, tá? Não coloca naquele horário que a gente colocou. Vocês vão colocar antes pra carne pegar um pouco mais de cozimento, fritar melhor. Agora, como é no arroz, eu já acrescento o arroz. Aí tem dois xícaras e meio de arroz, tá? Duas xícaras grandes. E aqui a família hoje tá grande. Isso mistura bem pra incorporar. Agora eu vou colocar sal a gosto, tá? Aqui eu tô colocando mais ou menos uma colher e meia de sal. Posso colocar aqui mais um pouquinho, né, Débora? Acho que vai... É, porque a carne não tá muito salgada. Então não corre risco de salgar. Hoje eu tô só aqui, ó, de olho nelas. E elas que não tô fazendo hoje. Hoje tá uma turma aqui em casa. Andresa, Noemi, a Débora que tá trazendo essa receita pra gente. Né, Débora? E ela vai pra um pouquinho de onde que ela é enquanto ela vai finalizando essa receita, pessoal. Tô colocando também uma colher de safrão, tá? Duas colheres. Então, eu sou de Goiás. Lá é bem típico essa comida. O pessoal gosta muito de piqui. E ou ama ou odeia. É bem dividido, assim. É igual meu caso. Na primeira vez que eu comi, eu não gostei. Eu vou ser sincera em dizer. Aí, quando ela falou assim, ah, vamos fazer o arroz com piqui. Eu trouxe o pequi. Falei, gente, piqui? Ela falou, é. Falei, ah, eu não gosto muito não. Ela falou assim, ah, irmã, vamos fazer. Falei, tá bom. Então vamos fazer. Eu tô aberta a desafios. Aí ela veio, fez a preparação. Só que a gente não fez com a carne seca, né, Débora? A gente fez só com o arroz. Foi só um arroz com piqui. Ficou muito bom. Aí eu falei, a gente precisa trazer pro pessoal também que essa receita, lá típica da sua cidade, né, da onde você mora, pro pessoal conhecer também. Gente, e olha como é que fica uma coloração maravilhosa. Fica muito bonita. Na hora que tiver o cozimento pronto, vai pegar uma cor muito bonita. E agora a gente vai deixar, então, afogar esse arroz e daqui a pouco a gente já vem com a água. Perfeito. Vamos colocar agora uma colherzinha de chá de chamichuí, tá? O tempero é sempre a gosto, tá, pessoal? Então assim, você coloca pimenta, coloca aquilo que você gosta de estar colocando, né, Débora? Então assim, a gente sempre deixa aberto, porque às vezes nem sempre aquilo que a gente gosta é aquilo que o pessoal aí de casa gosta também. Agora aqui a gente já pode colocar água. Ó, aqui uma dica. Pra cada uma xícara de arroz é o dobro de água. Então você coloca uma xícara de arroz e duas de água. Então aqui a gente vai colocar a água, ó. Tá? A gente já tem aqui a quantidade certinha. É, aqui mais ou menos um litro de água, né, a gente vai, porque tem a carne, dá pra terminar de cozinhar, então a gente vai ficar de olho nesse arroz. Vai mexer bem, deixar em fogo baixo, tá? Pra que ele finalize o cozimento. Aí pra finalizar a gente entra com um cheirinho verde pra dar aquele charme aqui no arroz. Gente, mas olha, tá um cheiro espetacular. E a Débora vai nos ensinar a comer piqui, tá bom? Água, pessoal, a gente colocou água em temperatura ambiente, tá? A água é sempre aquele mistério. Uns gostam de colocar a água quente, outros gostam de colocar a água fria. É igual a questão de lavar arroz. Então cada um aí fica no seu critério, faz do seu jeitinho. Não tem problema, executa a receita e aí você faz e finaliza com água fria ou água quente, do jeito que você está acostumado a fazer o seu arroz, tá bom? Pessoal, olha o resultado da maravilha que a Débora hoje veio preparar pra gente. Pessoal, então aqui ó, a Débora vai nos ensinar como comer piqui. Porque ela disse que no meio do piqui tem um espinho, né? Isso. Ó, gente, regra de ouro, não mordam piqui, tá? Pelo amor de Deus. Então a ideia aqui é ruim. Então a gente pode roer com o garfinho ou só mesmo usar as e colocar as garfas na boca, Débora? Como é que a gente faz? Então, tem que ser com a boca, porque se for roer com o garfo não dá certo. Tipo assim. Isso. E a ideia, ó, toma muito cuidado pra não pegar essa parte, porque se for muito fundo vai pegar espinho e aí vocês vão ter muita história pra contar, viu? Eu vou tentar tirar um pouquinho com uma colherzinha pra gente mostrar pro pessoal. Isso. Aqui, gente, esse é o espinho que tem. E aí por isso que na hora de roer, vocês tem que tomar muito cuidado, tá? Pra não chegar nesse espinho. E ele é bem duro mesmo, pessoal. Olha, eu tô aqui passando o dedo aqui, ó. Eu acho que se isso aqui entrar numa gengiva, vai ter que ir pro hospital, porque é bem durinho mesmo. Então, cuidado aí pra quem come piquim e já conhece, né, Débora? Já sabe. Mas como é veterana igual eu aqui no caso, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e sempre é bom ter uma orientação de uma pessoa que já conhece. Isso mesmo. E aqui, às vezes as pessoas comem e deixam secar, porque dentro tem uma castanha. Não, porque é depois que ele fica bem sequinho. Ah, tá. Aí tem que esperar por alguns dias, cerca de cinco dias, no sol. E aí depois vocês conseguem abrir pra tirar a castanha que tem lá dentro. E essa castanha que tem dentro a gente pode comer? Sim. Olha, pessoal, então além de você preparar uma maravilha como essa, ainda você tem o privilégio de deixar secar e ainda comer a castanha do piquim. Olha que bom. Então, ó, esse aqui é o resultado da nossa preparação de hoje, né, Débora? Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Uma preparação que veio lá de... Goiás. Goiás. Aqui pro Cozinha da Bi. Então, pessoal, ó, curte e compartilhe bastante. E você que é de Goiás, ó, se inscreva no canal, viu? Venha pra cá, vem, beijo, fique com Deus e até um próximo vídeo. Débora, muito obrigada pela gentileza de nos ensinar essa preparação maravilhosa. Espero que seja o primeiro de muitas, tá bom? Tá sempre muito bem convidada a participar aqui do Cozinha da Bi, tá bom? Eu que agradeço.